Eu não te disse, aqui é a melhor praia do Brasil. Isso pra não dizer que é a melhor praia do mundo. Porque se você observar aqui, veja esse mar maravilhoso. Aliás, o dono dessa pousada aqui, eu ajudei ele a montar isso aqui. E eu tô sempre com uma carta branca, que ele sempre fica me convidando pra vir aqui. Nossa, que legal, o lugar é muito lindo mesmo. Muito, muito lindo. Você acha que eu conheço tudo aqui. Aliás, eu pedi pro rapaz ir lá buscar umas comidinhas melhores pra nós, porque esse bar aqui não é muito bom, tá? Mas tem um chefe, um chefe, que eu dei um emprego pra ele ali. Eu mostrei pra ele, apresentei o restaurante. Nossa, a gente vai ter um serviço diferenciado. Diferenciado. O chefe ali daquela barraquinha do pastel, mas é que aquela barraquinha é impressionante. Olha, é aqui mesmo, olha lá. Pode trazer daqui, por favor. Por favor, pode ser vir daqui. Pode trazer daqui. Não.